Essa simpatia é poderosa para você que quer trazer o amante de volta. Serve para ser feito entre dois homens, duas mulheres ou um casal hétero. Pode ser feito qualquer dia da semana e qualquer fase da lua. E o legal é que é muito rápida de ser feita e com resultados de verdade muito positivos. Você vai precisar de um copo de água, essa água pode ser água da torneira, você vai precisar de uma vela cor-de-rosa ou uma vela branca. Você pode escolher uma vela cor-de-rosa ou uma vela branca. Vai precisar também um pouquinho de açúcar, o açúcar que você tiver na sua casa. Aqui eu estou usando o açúcar refinado branco, mas se você tiver o cristal ou o mascavo, o açúcar que você tiver na sua casa você pode usar. Você vai precisar, antes de qualquer coisa, pegar essa vela em suas mãos, porque você vai, ao acender essa vela, mentalizar que o seu amante, a sua amante, que hoje está te tratando com indiferença, talvez esteja te tratando com distanciamento, talvez esteja te tratando assim, estava tão apaixonado ou apaixonado por você, fazia tudo por você e da noite para o dia mudou a cabeça. Mas, olha gente, às vezes a gente julga muito o próximo, sabe? Falando, ah, mas ele ou ela tem um amante, que eu vou. Na verdade, a gente nunca deve julgar ninguém, porque a vida muitas vezes traz surpresas no nosso caminho que a gente não esperava. quantas histórias eu já não ouvi em minhas consultas de pessoas dizendo, pai Francisco, eu não fui procurar homem na rua, eu não fui procurar mulher na rua, a pessoa surgiu no meu caminho e surgiu com o coração aberto. Ele ou ela não ama mais essa pessoa, só que não tem forças de sair desse relacionamento que está. Talvez a outra pessoa faz chantagem emocional com ele ou ela, com referência aos filhos. Faz chantagem e ameaças mesmo quanto aos bens materiais. Imagina uma pessoa que viveu toda uma vida trabalhando para o bem dos filhos e da noite para o dia vai sair dessa relação sem nada. Isso pode fazer com que a pessoa que tanto te ama, que está decidido a sair da relação que hoje não está feliz, não consiga. Sem contar aquelas pessoas que manipulam espiritualmente, fazendo rituais muito pesados para prender aquele que não está mais no seu caminho. E aí você que tem esse amante ou essa amante, vocês querem ser felizes e não conseguem. Por quê? Porque a pessoa até quer estar ao seu lado, mas não tem forças para isso. Segura a vela e mentaliza. Tudo que foi feito para segurar ele lá ou ela lá está sendo quebrado. O medo dele ou o medo dela está sendo quebrado. A mente dessa pessoa vai se acalmar, vai limpar de tudo que é negativo e a pessoa vai demonstrar o amor que tem por você. Vai voltar a ser carinhoso, vai voltar a te procurar, vai voltar de fato a fazer planos e o melhor, vai viver esses planos ao seu lado. Legal isso, né? Pegou a vela, lembrando que pode ser tanto branca quanto rosa. Pega uma caneta ou qualquer instrumento pontiagudo e escreve do pavio para baixo o nome da pessoa. Vamos pensar que a gente quer trazer o José da Silva. José da Silva. É só o nome da pessoa que você quer, tá gente? Aí, ó, vira um pouquinho e escreve de novo. José da Silva. Vira. São sete vezes. Uma, duas, três, sete vezes. Fez isso. Segura. Nas suas mãos. Coloca as suas digitais na vela. Mentalizando que ele está marcado com a sua energia. E com isso, ele ou ela só vai ter óleos para você. Lembra o copo d'água? Você vai pegar esse copo d'água e vai mergulhar parte da vela aqui. Mentalizando que ele está livre de todo o peso que está segurando ele lá. E por isso ele não está vindo. Mergulha. Uma. Aí você mentaliza o que você quer, hein? Duas. São sete vezes que você vai mergulhar e vai mentalizar ele vindo, estando limpo. A água representa a limpeza de tudo que estava negativo e que fez com que ele virasse a cabeça. Com que ele desistisse de viver o amor com você. Ó. Você sabe, né? As pessoas que... A sua rival que está com ele dentro de casa ou o seu rival, eles têm armas ali. Às vezes usam os filhos como armas. Às vezes usam os bens conquistados como armas. Então, às vezes está chegando o feriado, o fim de semana, e a pessoa está armando alguma viagem para reconquistar. Ó. Está aqui, ó. Sete vezes você vai mergulhar. Fez isso? Na sequência, pega o açúcar. Lembra do açúcar que está aqui? Passe essa vela no açúcar. E o legal é que você vai passar virando para o seu lado, ó. Vai passar mentalizando ele. Ela doce. Perto de você. Vai passando. A vela vai ficar assim, gente, ó. Deixa eu chegar mais perto. Ó. Bem docinha. Representando o amor, a doçura que ele tem por você. Vou colocar até aqui em cima mesmo, tá? Aí, essa vela, você pode acender um local que você queira dentro da sua casa. Pode ser o seu quarto, pode ser a cozinha, onde você quiser acender. E quando pegar e se preparar para acender, você vai fazer uma mentalização. Pelas forças da chama sagrada, fulano de tal voltará a me procurar doce e carinhoso. Repita sete vezes. E aí, ó. Acenda a vela e deixe essa vela queimar até o final. É algo tão fabuloso que vai trazer para a sua vida a união e a doçura que tanto você quer. Simples desse jeito. Pai, Francisco, eu senti a energia dessa simpatia que eu quero fazer. Eu posso repetir? Pode. E essa simpatia, gente, você não precisa esperar sete dias para poder repetir, não. Fez hoje. Amanhã você quer fazer de novo? Você pode. Quanto mais você fizer, mais chances da pessoa ficar cada vez mais doce e pensativa em você. Anota o meu WhatsApp 119-8980-0763. O telefone fixo 11-3255-2005 e também o 11-23375792. Marca uma consulta comigo. Eu quero, dentro da espiritualidade, te ajudar. Deixa a vela terminar de queimar. Quando terminar de queimar, você joga o restinho da vela no lixo, o círculo algum um pouquinho. É desse jeito. Pode refazer quantas vezes você quiser. Bom, faça com fé e com a força da espiritualidade tudo vai dar certo. A água que sobrou, você pode jogar na pia e voltar a utilizar o copo normalmente. O açúcar que sobrou aqui, você pode tanto jogar fora ou fazer o que você quiser com ela. Beijos a você. Boa sorte. E você que tem um amante, que tem um amante, que se for para ser feliz e trazer felicidade para a vida dessa pessoa, eu te desejo muita sorte. Saiba como você sabe em si essa relação é abençoada ou não? É só você perceber. Se você levou para a vida da pessoa, depois que ele te conheceu, ela te conheceu, conheceu uma vontade nova de viver, provavelmente essa relação é abençoada sim, você pode lutar por ela. Beijos e boa sorte em seus caminhos. Beijos. Tchau. Tchau. Obrigado.